Eu troco essa leopardo aqui pelo like de vocês. Ah, você aceita? Ai, obrigado! Quem deixar o like vai pegar leopardo no próximo giro, no estilo clarofem. Quem nunca foi fazer um trade com alguém e essa pessoa colocou uma leopardo só pra ficar se amostrando? Então, se você deixar o like, essa pessoa vai aceitar a sua quilo permanente numa leopardo. Esqueça tudo! Tô aqui agora no Castelo do Mar, não vejo a hora de encontrar novos membros pra tripulação. A tripulação Clash Wars GG Pro precisa de novos tripulantes, porque o meu irmão não para de recrutar membro. E eu sei que se a minha tripulação bater de frente, apesar de todos nós termos raças V4, inclusive V4 Shark, eu acredito que ainda não somos páreo para a tripulação dele. Por isso, eu vou dar missões para os membros da tripulação encontrar mais membros, aumentar a família. Só que em toda família existe pessoas que têm ciúmes. Por isso, quando eu dou uma missão específica pra encontrar membros, às vezes a ordem acaba não sendo executada como eu... Capitão! 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 Não viu que eu tô ocupado, Frog? Falando com a rapaziada? Foi mal, Capitão, mas é importante, confia, confia. Então, Capitão, eu tenho uma amiga, Capitão, que ela tem... como que eu posso dizer? Ela tem um item muito raro que você precisa, Capitão. Ela tem um cálice, Capitão. Só que ela é... só que ela é muda, Capitão, tem um problema, ela é muda, ela não fala. O cálice... o cálice do hippie Indra que eu tô juntando pra pegar a espada? Aham, é esse mesmo, Capitão. Ela tem, ela tem. Não pode ser, não pode ser. Ele tá feliz, ele tá sendo. Eu tô muito feliz, véi. Eu já matei mais de seis hippie Indra e eu não peguei a mini ouro. Toda hora o Cat aparece falando pra mim que tem um item raro novo. Toda hora, toda hora. Só que o item raro novo, que é a capa do amor, eu não consigo pegar. Mas a mini ouro, eu posso pegar. E cadê ela, Frog? Capitão, ela tá lá em cima, Capitão, no topo do castelo. Nós temos que subir lá, vamos lá. Será que ela vai dar o cálice? Tá aqui, ela tá aqui com o cálice. Raki rosa, o Raki mais raro. Oi, Neuza, tudo bem? Fala alguma coisa, por favor, Neuza. Capitão, não adianta, Capitão. Eu falei que ela tá muda hoje, Capitão, ela não vai falar. Já, já te disse. Fala alguma coisa agora, Neuza, ou tu vai sufrir as consequências. Ela não fala, Capitão. Ela tá muda hoje. Entendi, Frog. Tá, então vamos dizer pra ela ir lá colocar o cálice pra invocar o hippie Indra, pelo menos. Pode ir, Neuza, lá? Sabe por que eu não tô falando? Porque esse Frog aí tá me devendo um cajado do Barba Negra. O quê, Frog? Tá devendo pra ela? Eu esqueci de te contar, Capitão, mas eu ia. Vou invocar o hippie Indra e você vai ter que me dar uma fruta do dragão ou neopardo. Eu vou invocar ele agora. Boa, feote. Vamos, Frog, vamos, Frog. Vamos, Frog, ela já foi. Vamos, Capitão, vamos, Capitão. Nossa. Que isso? Já me transformei, Capitão. Cadê ele? Ele vai me matar o hippie Indra. Aqui fora. Ele é muito poderoso. Toma o combo do pop clash. Mas como que tu tava aqui já, Capitão? Capitão. Ah, também não sei, Capitão. Tava aqui no castelo, apareceu uma barreira que foi quebrada e eu vim correndo. Sabia que era hippie Indra. O Capitão tá em todo lugar. Isso tá me assustando. Aqui. Joguei ele pra fora. Ele voltou lá pra dentro do castelo. Não dá pra brincar com ele. O Frog foi. O Frog foi de base. Daqui a pouco eu vou poder me transformar em V4. Isso é histórico, Capitão. Isso é histórico, meu amigo. Entrei na minha forma, V4. Agora você vai ver hippie Indra. É muito poder. Agora vocês vão ver um leopardo com cabeça branca. Não é o velho da lancha, é um leopardo. Aqui. Falta pouco, pessoal. Falta pouco. Sim. Consegui a mini ouro. Sério, Capitão? Não, não consegui. Eu tô muito chateado. Cheguei aqui no mundo 2 porque eu marquei de encontrar a criança da nossa tripulação. Ele me disse que tem uma fruta mística pra me dar. E eu ainda não sei que fruta é essa. Falou em fruta. Papi Clash fica louco. E eu posso girar uma fruta. Então é claro que nós vai girar agora. Espero que venha uma fruta de qualidade, né? Pelo menos que eu possa... Uma fruta do corte. Não pode ser. Essa fruta de uva aqui tá me perseguindo. Sai fora. O que é isso? E aí, Capitão? Sai do meu pé, chiclete. Mais uma? Miguelito! Ô, Capitão! Vocês também não saem do meu pé, chiclete. Capitão, vou girar uma fruta lá, Capitão. Vamos ali, Capitão. Vamos girar uma fruta. E aí, o Cat, a gente vai girar uma. Vamos ali, vamos ali. Quem pegar a melhor fruta, joga no chão aqui. Uma spider, Cat! Sim, Capitão. Nossa! Vai ser muito difícil o Frog superar essa. Ah, Capitão. A fruta do gelo. Miguelito pegou uma falca. O que que aconteceu contigo, Cat? A minha fruta, Capitão. Eu usei o voo da minha fruta e fiquei sentado com o voo ativo. Meu Deus, com os braços pra cima. Que cena bizarra é essa? O Miguel não tá conseguindo falar? O Cat tá aqui fazendo essa acrobacia? Miguel? Opa! Oi, Miguel! Capitão, eu tenho uma fruta pra te dar, Capitão. É, então, o que eu gosto do Miguel é porque ele cumpriu a hora marcada. Ele não fez eu esperar. Vou comer essa fruta do gelo aqui. Ai, delícia. Pode te mostrar qual é a fruta? Pode, mostra logo. Eu tô muito curioso. Que fruta... Uma fruta da gravidade, Miguel! Aham. Vamos ali. Senta ali pra me dar. A fruta da gravidade, ela é mística. Eu tenho só uma fruta da gravidade aqui. Só uma. Caramba, o Miguelito tá muito brabo. Que fruta que você quer, Miguel? Qualquer uma, Capitão. Oh, coisa boa, hein? Nossa, o Cat já viu uma Falcon no chão, já comeu. Esse aí é místico. Já comeu. Eu vou te dar duas frutas, Miguel. Uma do terremoto, que ela é bem boa pra PVP. E uma do Buda, Miguel. É porque eu queria uma fruta da Buda marzenada. Mas a fruta do Buda eu te dei. Tu já armazenou ou não armazenou? Capitão, tá aqui, ó. Então, eu não entendi muito o que o Miguel falou, mas tá bom. Mas me conta, como que tu conseguiu essa fruta da gravidade, Miguel? Foi no giro? Não, meu amigo me deu. Amigo? E ele quer entrar na tripulação? Ele quer. Ele é que nível? Máximo. E tu conheceu ele como, Miguel? Pelo Instagram. Entendi, então. Ele não é teu amigo da vida real? Não. Ele é raça V4, Miguel? Eu acho que tem, não sei. Tu acha que ele merece entrar na nossa tripulação? Eu acho que sim. Então, eu vou te dar uma missão. Chama ele lá. Tá. Quando tu encontrar ele, traz ele no café, demorou? Sim, capitão. Cat, venha cá. Onde, capitão? Aqui mesmo. Frog, você vai procurar novos membros, junto com o Miguel. Podem ir, os dois. Vamos, Miguel. Já era pro Miguel ter ido, né? Não sei porque ele tá enrolando. Leva ele junto com você, ô, frog. Capitão, o senhor vai fazer aquele negócio agora, capitão? Isso mesmo, Cat. Vamos, finalmente, pegar V2 do meu haki. Então tá, capitão. Caramba. A gente tem que dar um V3. Eu acho que já tô com o V2, eu tô vendo o Kim daqui. Ô, capitão, é porque seu haki tá um pá do capitão. O senhor tem 5 mil de esquiva. Aí ele já dá pra ver de longe, mas quando você pega V2, aumenta mais ainda. Olha isso. Eu upei meu haki e agora eu consigo ver as pessoas. Não é de qualquer distância. Capitão, coloca o cachecol do katakuri pro senhor ver. Com o cachecol do katakuri, o senhor consegue ver a pessoa em qualquer ilha que ela tiver com o cachecol. No início, quando eu liberei esse cachecol, eu ficava tentando ativar o haki pra ver as pessoas em qualquer lugar de qualquer ilha. Só que não funcionava, porque o meu haki ainda não tava no nível 5 mil. Agora ele funciona. Eu adorei. Pra nós pegar a V2 do haki, eu preciso ir pro mundo 3, não é? Sim, capitão. Na mansão da tartaruga, não é? É. Então bora lá. Estamos aqui, no lugar mais famoso desse mundo 3. Mansão da tartaruga. Eu tô sabendo que pra iniciar a missão é aqui. Eu vou precisar matar 50 piratas. Não é isso, Cat? Isso mesmo, capitão. Eu só não sei onde os piratas... Eles ficam aqui, ó. São esses piratas bem aqui, capitão. Esses daqui? Sim. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Vim aqui rapidão pra resetar os meus status. Sabe por quê? Eu quero colocar os status em espada pra usar minha triple katana. Vai ser mais rápido. Vamos lá, pessoal. TRIPLE KATANA! Capitão, capitão. É difícil falar com a katana na boca, né? Vocês já perceberam. Mas quando eu tô batendo, aí é mais fácil. Capitão. Oi. O senhor consegue matar esses 50 piratas sozinho? Claro. Então vou lá, capitão. Vou pegar uma fruta que vai ter lá no castelo do mar. Meu Deus. Eu só matei 5. A triple katana, apesar de ser magnificamente linda, ela não é a espada mais forte do jogo. E tá longe de ser. A mais forte é a Dual Cursed Katana. Mais conhecida como CDK. E muitas pessoas, muitos de vocês comentaram o meu vídeo pra me pegar essa magnífica katana. E é isso que eu irei fazer. O legal é de estar com a raça V4 transformada, é que eu não precisaria ter colocado no status da espada pra poder tirar dano. Porque olha só que da hora. Isso aqui é só pra quem não sabe. Eu sei que todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe, ó. Tudo fica com 2.600. Esqueça tudo. Foi assim que eu treinei meu haki. Desviando. Capitão, capitão. Voltei. Mas já? Faltam 23 piratas para mim. Capitão, olha a fruta que veio. Fruta do espinho, capitão. É, nem sempre vem frutas boas. Ou melhor, a maioria das vezes vem frutas cocô. Já que não tem nada pra fazer com ela, eu vou virar o Sonic. Vai comer? Já comi, capitão. Com ela eu posso virar o Sonic, olha. Meu Deus. Uma rosquinha com espinhos. Me lembrou a fruta da massa. Só faltam dois. Agora só falta um. Finalmente consegui. Eliminei os 50. Capitão, agora você vai ter que matar o Capitão Elefante. Vai ser muito fácil. Ainda mais que eu tô com a minha raça V4 ativada. Uou! Vem, Capitão Elefante. Vem! Já começa sentindo um combo de 16k, entendeu? Leopardo é muita apelação. Toma esses combos perfeitos. Boa! Ainda eu pei maestria da minha fruta do Leopardo. Missão concluída! Agora é só conversar novamente! Missão concluída! Missão concluída! A cidade agora está mais segura. Eu ouvi dizer que o líder deixou um tesouro escondido na ilha. Caso encontre, você poderá ficar com o Willy. Capitão, eu sei a localização desse tesouro, Capitão. Ah, coisa boa, Cat! Coisa boa! Me leve até lá! Fica aqui mesmo na mansão da tartaruga? Sim, Capitão, ele fica bem aqui. Vamos, Sonic, vamos! Para quem também quiser fazer essa missão do Haki V2, lá está o castelo. É só vir reto até essa parede aqui. Olha, Capitão, é uma parede normal, mas olha quando você joga um ataque nela, Capitão. Nossa! Meu Deus, eu amei! Como que o Cat pode saber de tudo isso? Capitão, esse é um belo esconderijo para nós guardar o próximo tesouro de frutas, você não acha? Acho. E a parede, ela se reconstrói? Sim, Capitão, para quebrar de novo é só fazer isso. O tesouro é esse aqui, chapéu mosqueteiro. Ai, que chapéu legal! Eu adorei esse chapéu. E agora, qual que é o próximo passo, Cat? Capitão, agora você vai ter que voltar lá naquele homenzinho lá de novo. Vamos lá, coelhinho, qual será a próxima missão? Obrigado, divirta-se com sua recompensa. Caso precise de alguma coisa, é só me pedir, pois sou um chefe renomado por aqui. Agora sim, Capitão, agora o senhor vai ter que pegar três frutas espalhadas pelo mapa. Uma maçã, uma banana e um abacaxi. Ai, ai, adoro bananas, adoro maçãs, adoro abacaxis. Vamos lá! Vamos, Capitão, mas para isso é melhor o senhor pegar sua fruta do portal. Beleza, eu adoro ela. Vamos para onde? Primeiro lugar, Capitão, é Montanha da Tartaruga. Uhul! Aonde que a fruta fica? Você que quer pegar a V2 do seu haki, reparem no que estou fazendo para pegar a V2 do meu haki. Aonde, Cat? Aonde? A maçã ainda não spawnou, Capitão. Ela tem que estar debaixo dessa árvore aqui, mas ela ainda não spawnou. Embaixo dessa árvore aqui? Aqui estão as casinhas e a árvore é essa aqui, ó. Enquanto ela não aparece, Capitão, que tal a gente ir atrás das outras frutas que faltam? Pode ser, vamos para qual agora? Porto. Venha cá, Capitão. No porto, bem simples, bem tranquilo. Ah, está aqui o abacaxi. Sim. Que da hora esse abacaxi. Parece a casa do Bob Esponja. Galera, ó, fica bem facinho, ó. O porto está ali, ó. Quando chega no Mundo 3, está ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó. E a fruta fica aqui, ó. Eu vou guardar esse abacaxizinho aqui. Pronto. Agora a próxima fruta fica lá na grande árvore. Grande árvore, aqui estamos nós. Bem naquela montanha que tem duas árvores ali, ó. Bem fácil de encontrar, hein, galera. Com a ajuda do Cat, pegarei minha V2. Está aqui! É a banana. Banana de pijamas descendo as escadas. Eu amei! Só falta uma agora. Tem o abacaxi, tem a banana. Capitão, agora vamos voltar na montanha da tartaruga para ver se a maçã já está lá. A maçã! Eita! Maçã, banana, abacaxi. Maçã, banana, abacaxi! Estou sentindo muito próximo o meu haki V2. Vamos voltar para a mansão? Sim, Capitão. Mansão! Agora, Capitão, o senhor tem que conversar com ele de novo. Conversar aqui com o nosso amigo. Pronto, ele colocou numa fruteira. Que legal! Agora a gente tem que falar com o homem faminto. Chegamos aqui no NPC das casinhas de abacaxi. Vamos conversar com ele. Ele parece ser humilde. Sem problemas. Será que ele vai querer ficar com a minha fruteira? Ó, é aqui! Cinco milhão! Não! Tudo isso, Cat, é muito dinheiro! Não, Capitão, mas o senhor tem muito dinheiro. É verdade. Ah, comprado o Instinct Upgrade, para! E eu fico com a fruteira? Sim, Capitão, agora usa o haki e olhe para mim, para o senhor ver. Caraca, dá para ver que tu está usando a mini ouro, a fruta do espinho, o God Human e o Sogita. Sim, Capitão. Eu adorei! Falando nisso... Oi, fala. Agora, Capitão, que o senhor já pegou o haki V2, por que o senhor não vai atrás da câncet do Alkatana? A espada mais forte do jogo. Até tu, Cat. É uma coisa boa que eu quero fazer também. Capitão, olha. Que maravilha! Ela é difícil de se pegar, Cat. Uou! Sim, Capitão. A missão dela é muito complicada de se fazer. Mas vale o esforço, Capitão, porque ela é muito forte. Entendi. Parece que o meu haki está captando alguém lá na mansão. E não é que era verdade! Tem alguém ali! É o Frog! Ele está usando a leopardo e o estilo de luta humano, super-humano. Oi, Capitão. O que é que tu está fazendo aqui? Eu te dei uma missão importante! Quero encontrar novos membros para a nossa tripulação! Eu... Eu não encontrei ninguém, Capitão. Aí eu meio que cansei e parei ali para dar uma cochilada. Aí eu escutei alguém gritando lá embaixo. Ai, ai. Eu vou te dar outra missão. E é... Eu... Peraí. Eu acho que o Frog mandou o Miguelito fazer essa missão e ficou aqui relaxando no castelo. Agora ele vai ver. Eu vou te dar essa missão. Se tu não cumprir, meu amigo, tu tá fora da tripulação, hein? Eu vou até tirar esse meu chapéu e colocar de volta a minha capa. A tua missão é encontrar a Tati. Eu quero mostrar minhas novas proezas para ela. Tá certo, Capitão. Eu vou trazer ela para o senhor. O que ele tá fazendo aqui que ainda não foi? Tô indo. Agora eu consigo ver tudo com o meu haki. Ele tá indo mesmo, ó. Vamos para o mundo 2. Acredito que o Miguelito esteja lá nos esperando com o seu amigo. Será que vai ser um novo membro? Eu não sei. É isso que vamos descobrir. Vamos, Cat. Chegando aqui no café... E aí, Miguelito? O que vocês estão fazendo aqui? Eu, Cat, Clash, eu sou muito fã do Cat. Você é fã meu, Miguel? Não é eu que fico mandando mensagem para você no Instagram e você não me responde. É porque tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim, Cat. Caramba. Ele disse que é fã e não responde o cara? Como assim? Ai, é verdade. E o teu amigo? É esse aqui? O riptoso? Sim. Nossa. Deixa eu usar meu haki para ver se ele é nível máximo mesmo. 1917, Miguel. Já começou mentindo para mim, Miguel. Foi mal, Capitão. Ele é nível 1917, está usando um estilo de luta normal, fruta do Buda, uma cataninha e um machadinho no estilo clarobem. Você está meio doido assim, Cat? O que aconteceu contigo, cara? Nada não, Capitão. É porque eu estava vendo esse quadro aqui na parede, olha. Meu Deus. Sai fora, Cat. Sai para lá, mano. Desculpa, Capitão. Eu não sabia, Capitão. Ele é flamenguista, ó. Está usando a camisa do Flamengo da Adidas. Agora que ele tirou o haki, deu para ver. Gostei desse bonezinho, Cat. Eu falei com uma amiga aqui que disse que ele vai entrar para a tripulação quando eu te dar leoparde. Ficou doido aqui. É? Ele vai me dar leoparde? Vai. Coisa boa. Isso mostra o quanto ele quer entrar na tripulação. Pode ser qualquer fruta. Você que quer entrar na tripulação do Pop Clash, desde que dando a fruta de coração, tá bom. Eu vou comprar essa da borracha aqui que está na loja, já que eu estou com bastante dinheiro, ó. Fruta da borracha. Ai, eu não tenho nenhum poder liberado dela. Que triste. Como que eu upo a fruta da borracha? Upa no soco, ó. Olha a minha mão. Deveu os ataques dela, capitão? Eu vou pegar a tua fruta agora, hein, Miguelito. Nossa, eu não acredito que o Cat já pegou uma fruta da borracha e já comeu. Quando eu pegar a fruta da borracha, olha como que eu consigo ficar, ó. Que da hora. Ó, olha os ataques dela. Se não, não tem tanto soco no inimigo, ó. Reptoso. Tá ouvindo, Reptoso? Se estiver ouvindo, pula. O que aconteceu com ele? Deu peripaque. Se estiver ouvindo, pula. É, meus amigos. O Reptoso não está ouvindo. Cat. Oi, capitão. O seu amigo que falou que ia me dar uma leopardo. Chamei ele para a tripulação, meu amigo. Claro, capitão. Essa é a sua próxima missão. E olha só, eu estou muito à procura de novos membros. O Reptoso perdeu a chance de participar da tripulação. O Reptoso perdeu o Miguelito. E ele não é V4 do tubarão, ele é V3. E ele nem está conversando. Ele não quer fazer parte. Ele não quer. Aqui. Ó, não pode ser. Olha lá quem está lá. Ah, não. Mas ele vai escutar. Ele vai escutar. Está aqui na piscina. Frog. Oi. O que é que você está fazendo aqui, Frog? Eu já te dei uma missão. Desculpa, capitão. É que eu achei que eu precisava pegar um bronze na careca. Por que é que você está aqui na piscina só de boa, sendo que eu te dei uma missão super importante? Capitão, eu mandei o nosso melhor membro da missão, capitão. Eu estava cansadão, capitão. Nossa. Confia, capitão. Que membro é esse que tu mandou? Ah, foi o Tethys, capitão. Então quer dizer que eu te dou as ordens e tu está passando as minhas ordens para eles? E o que é que tu falou para eles? Tu falou que eu que mandei ou tu falou que tu mandou? Não, é que tipo assim, se eu digo que era eu, capitão, eles não iam ir. Então eu tive que dizer que foi você que mandou. Frog, frog. Eu disse, vai agora caçar a Tati. O capitão mandou, ele ordenou que eu viesse aqui e mandasse você ir atrás. Ô, frog, tu está muito mentiroso, cara. É sério, mentira na minha tripulação eu não vou tolerar. Eu não estou mentindo, capitão. As tuas escolhas estão dando rumo para a tua história, hein, meu amigo? Tu escutou tudo o que ele falou, né, Cat? Tu escutou tudo, né? Sim, capitão. Eu só estava pegando um bronze na careca, capitão. Vamos deixar ele aqui, sozinho. Ah, capitão. Eu repito, você que quer participar da tripulação do Papi Clash, deixa aqui nos comentários qual é a sua fruta favorita e também qual é o seu nível. A tripulação está recrutando. E é por isso que o frog ainda não ganhou o manto da tripulação, porque ele está demonstrando ser muito mentiroso. Ó, quem que está aqui com essa rosquinha? Só pode ser o Miguelito. Capitão! Não é que é ele? O teu amigo, ele não conversou, ele perdeu a chance de participar. Capitão, eu tenho um amigo também, capitão. Ele é bem forte. Outro? Ele tem a dual katana. Entendi. Então vocês dois, Miguelito e Cat, para amanhã eu quero dois novos membros muito poderosos. Beleza, capitão. Estou sentindo que a nossa tripulação está cada vez mais próxima de ficar preparada para enfrentar a tripulação do meu irmão. Um forte abraço.